Oi pessoal, meu nome é Marcia Percival e esse é o canal de dentro para fora Hoje, como vocês já viram no título do vídeo, eu vou estar falando sobre tipos de vistos que você pode aplicar para entrar na Austrália, tá bom? Antes de começar o vídeo, já vou pedir para vocês para já deixar um joinha Porque se esse vídeo te ajudar, você me dá um joinha e dando joinha você está ajudando o nosso canal a crescer, tá bom? E se você é novo por aqui, não cessa em se inscrever E se você já é inscrito, deixa eu te fazer uma pergunta Você já clicou naquele sininho que tem do lado do nome subscribe? É ali que você ativa as notificações E aí cada vez que eu coloco um vídeo novo, guess what? Você recebe um e-mail te comunicando e você começa a assistir meus vídeos em primeira mão Tá bom? Vocês estão prontos? Vem comigo! Bom, existem vários tipos de vistos que você pode entrar na Austrália, tá? Alguns vistos bem complicados, bem complexos com informações, então não vou estar falando desses, tá? Nós vamos estar falando de vistos bem básicos e no decorrer do canal, você se inscreva aqui Porque sabe o que vai acontecer? Eu vou dar continuidade nesse vídeo e vou trazer pessoas que entendem de visto de imigração E elas vão estar explicando pra vocês sobre os vistos mais complexos, tá? Não é o caso de hoje, então vamos lá! Você pode vir com visto de turista pra entrar na Austrália Só que ele é um visto simplesmente pra você turistar pelo país, tá? Você não tem direito a quase nada Uma das coisas que você pode, enquanto você estiver com esse visto, você pode estudar Mas você não pode trabalhar, tá? A razão que é muito importante falar desse visto, gente É porque tem pessoas que ouvem histórias de pessoas que vão pra outros países Estados Unidos, Canadá, Europa com visto de turistas e chegam lá para morar Eles vão já pensando em ficar definitivamente naquele país Mas vão com visto de turista, porque é um visto barato, é um visto fácil de entrar Gente, não façam isso aqui pra vir pra Austrália, tá? Tem muitos países da Europa e também os Estados Unidos Que você consegue empregos sendo turista, tá? Tem muita gente legal lá, tem muito brasileiro legal lá Não é o caso aqui na Austrália, tá? Já vou avisar Se você vier com visto de turista, primeiro As leis aqui são muito severas A pessoa que é pega trabalhando como turista Ela é presa porque você está fazendo uma coisa ilegal Você estará cometendo um crime na Austrália Então o que eles te fazem? Eles te colocam numa prisão de deportados Você é tratado como um criminal, tá? Então não deixe que isso aconteça com vocês, pelo amor de Deus Outra coisa Você vai ter muita dificuldade em arrumar emprego aqui na Austrália Se você vier com visto de turista Porque a maioria das empresas não vão te contratar, tá? Até restaurantes, entregador de pizza, babá, essas coisas Eles não vão querer te dar emprego, sabe por quê? Porque se você for pego A pessoa que te contratou, ela paga uma multa altíssima Então não é tão simples como nos outros países que vocês ouvem As histórias que vocês ouvem Então, esse vídeo é pra informar Mas eu vou aproveitar e dar um conselho Bom, eu lá venho, né? Me metendo na vida de vocês Não venha com vias de turista pra tentar arrumar emprego e tudo mais Porque você tá correndo um risco muito grande Se você for deportado Você não pode mais voltar pra Austrália, tá? Nos próximos cinco anos E tem uns, dependendo do caso Eles te proíbem totalmente voltar pra Austrália A outra coisa também que é muito ruim É que cada brasileiro que faz esse apego Vai atrapalhando os brasileiros que estão aqui E os que estão no Brasil tentando vir Por quê? A gente vai entrando numa lista negra De uma nação que não segue regras E que causa muitos problemas na imigração Então todos os problemas que qualquer brasileiro causa com imigração aqui Vai sujando o nosso nome E vai piorando as condições pra gente ter mais facilidade de entrar na Austrália Então quanto mais besteira os brasileiros fazem Quanto mais brasileiro é preso Quanto mais brasileiro é deportado Quanto mais reclamação tem de brasileiro Mas eles vão dificultando todos os tipos de vistos pra brasileiros, tá? Então não compactue com pessoas que façam coisas erradas Perante a vistos e leis de outro país O segundo tipo de visto, ele é ótimo É o visto de estudante Então quem são as pessoas que deveriam vir com visto de estudante? São pessoas que pretendem estudar, claro, né? Óbvio, inglês Mas também são pessoas que estão querendo viver na Austrália Então o visto de estudante Ele é um ótimo visto pra você começar a sua vida na Austrália Porque ele te dá direito a trabalhar E ele também é necessário Porque se você não fala inglês Pra você construir uma vida num país de língua inglesa Você vai ter que estudar, certo? Então com o visto de estudante Você tem direito a trabalhar 20 horas por semana Ou 40 horas em total A cada 15 dias, tá? E esse visto, você pode estar estudando e trabalhando E ao mesmo tempo criando raízes Você vai conhecendo o país Você vai construindo um network de trabalho De pessoas, de amigos Pra você recomeçar uma vida aqui, tá? Se você quiser vir só pra estudar É esse o visto mesmo, né? Ou você vem com visto de turista Que você pode estudar Mas aí você não pode trabalhar Mas se você precisar pagar as suas contas Enquanto estiver aqui com dinheiro ganhando aqui Você tem que vir com visto de estudante, tá? E aí quando acaba o visto de estudante, né? Todo mundo também tem essa dúvida O que você faz? Você vai na sua agência Que te trouxe aqui E ela vai renovar o seu visto Pra um outro curso Então tem pessoas que ficam aqui 2, 3 anos Com visto de estudante Trocando de um visto de estudante Pra outro visto de estudante Fazendo cursos diversificados Porque eles querem continuar morando Aqui na Austrália Mas precisam passar por um tempo de adaptação Tanto pra aprender a língua Como também ver quais as possibilidades Na carreira deles Ou na vida deles Pra eles ficarem aqui Tem pessoas que fazem curso, gente Que às vezes elas nem gostam Porque aquele curso que ela tá fazendo aqui Tem o potencial dela ganhar um visto De um sponsor Ou eventualmente ganhar um visto Permanente Então tem pessoas que estudam Coisas que elas nem gostam Só por causa do visto Se ela já fala inglês E a intenção dela é ficar no país Então esta pessoa tem que procurar A opção que vai ajudar ela a ficar no país Se isso significa investir num curso Que talvez não é o que eu quero fazer da minha vida Mas eu consigo visto E depois eu faço outra coisa Então soube it O terceiro visto É o visto de parceiros Então tem três tipos de visto Dentro dessa categoria Se você tiver relacionamento Com alguém que é australiano Ou tem cidadania australiana Você pode aplicar pra três tipos de visto Tá? Um se chama o de facto Que é o de amigado O segundo é o de noivado Se você estiver o noivo Se vocês tiverem noivos com alguma australiana E o terceiro é o visto de casado Se você é de casa aqui E já consegue o visto Tá? Esses vistos Um é totalmente diferente do outro Tá? O de defecto, gente Vocês tem que provar Uma série de coisas Por quê? Quando você é amigado Você não é casado E nem é noivo Então quer dizer Você não está assumindo um compromisso Perante a lei Assim E perante as famílias Então nesse caso Por isso que é um visto Que eles pedem muitas provas Eu não vou explicar todas as provas Porque eu nem sei hoje quantas são Mas são muitas Muitas Mas eu vou dar só aqui alguns exemplos Você precisa comprovar Que moram junto Há um certo período de tempo Isso significa que o aluguel Que vocês estiverem morando Tem que estar no nome dos dois Vocês têm que provar Muitas As contas de telefone Comprovando que vocês se falam Há muito tempo Fotos de viagem Juntos Cartas da família Comprovando que realmente Tanto do lado da família dele Como da sua família Que o relacionamento é legítimo Que ele não é falso Você tem que ter declarações de vizinhos É uma série de papéis É assim um dossiê Que às vezes pode dar umas 100 páginas Até você conseguir esse visto E eles E você passa por um período de análise Eles vão estar analisando Vão estar pedindo provas No decorrer do tempo Para ver se vocês realmente estão juntos Porque eles não querem Que umas pessoas façam isso Sendo que o relacionamento Não é legítimo, tá? O visto de noivado Ele não é tão simples quanto o de casamento Mas também não é tão complicado Quanto o de amigado Também exige várias provas E o visto de casado Ele é o mais simples Por quê? Porque você foi num cartório aqui Ou tem provas da igreja Do casamento Da festa Então é muito fácil comprovar Que você realmente está casada Com aquela pessoa E tem laços matrimoniais E entendam, gente Eu estou falando aqui Esse caso desses vistos São somente para as pessoas Que estão tendo relacionamentos Com cidadãos australianos Bom, pessoal Espero que eu tenha esclarecido Sobre esses três vistos Que são bem simples, tá? Esses tipos de vistos aqui na Austrália Não são dos vistos complicados Como eu havia falado para vocês Tem muitos, muitos outros tipos de vistos Mas eles são bem complicados Exige que seja uma pessoa Que entende de lei de imigração Para explicar para vocês esses vistos Porque eu não sou da imigração Eu não trabalho para a imigração Inclusive eu nem vou saber Responder perguntas técnicas Se vocês tiverem para fazer, tá? Porque eu não sei Eu não sei As coisas que eu falei para vocês Eu pesquisei Eu já sabia muitas Mas eu pesquisei Para me aprofundar mais um pouco Mas é tudo muito superficial É só para você ter uma geral Dos primeiros passos De como você entrar aqui na Austrália, tá? Bom, espero que eu tenha te ajudado hoje Se eu te ajudei Não se esqueça Só o que eu preciso de volta de você É um joinha Se você, assim, amou o vídeo mesmo Você falou assim Nossa, eu precisava ver esse vídeo Que ótimo Aí você tem que compartilhar Só o like não é o suficiente Não, você tem que botar esse vídeo Lá na tua página do Facebook Coloca lá no Snapchat Põe lá no Instagram Avisa para os teus amigos Tag eles tudo lá para mim Para a gente compartilhar esse vídeo E poder ter bastante like para mim Tá bom? E não saia sem se inscrever Se você é novo por aqui Tá bom, meus amores? Um beijo Fiquem com Deus Tchau